Se eu te disser que o tempo passa e as vezes nem dou conta Que eu me afogo em seu sorriso como em uma onda Perto de você o sol se encontra E faz tão bem ter você aqui Oi amores! Hoje eu vou gravar mais um vlog pra vocês, hoje é sábado A gente ficou o dia inteiro gravando e fazendo uns assuntos que a gente tinha pra resolver Depois estamos brincando um pouquinho no parquinho E agora estamos no mercado vendo o que a gente vai jantar, né amor? E aí galera, beleza? A gente não sabe o que vai fazer pro jantar A gente tá aqui vendo, já pegamos algumas coisinhas, olha Tapioquinha, morango pra mim Eu vou fazer aquele dananinho de morango, por isso que eu peguei esse morango A minha mãe tá aqui no carrinho, gente, olha que belezinha Onde é que você tá? Hein? No carro? Tá dirigindo Esses carrinhos salvam vidas, né, das mamães Porque distrai o bebê na hora da compra A gente ia comprar leite, né A gente vai ver o preço, gente, tá um absurdo Tá mais de R$4,50, gente Não é um absurdo? Eu fico inconformada Aí no fim, esse piracanju Piraquides, olha Esse aí é mais barato do que leite Sendo que esse aqui já vem com chocolate Tá complicado, né, gente? No mercado tá tenso Com você eu aprendi Tudo que sei Tudo que sou Não sabe como é bom te ter aqui Meu amigo, meu irmão Você não já não se lembra Vai conhecer alguém especial Vai ter uma mulher e filhos pra criar Vê se não esquece de me visitar Você tá fazendo maquiagem na Margarida? É? Olha o rabinho de cavalo, gente Que deu pra fazer nela Tá compridinho já o cabelo Dá uma olhada, que fofura Vamos pôr o body? Tá frio? A gente tá dando banho na Mi pra mim E vai estar tomando banho junto E eu tô aqui já arrumando as coisinhas dela Pijaminha Gente, olha o que aconteceu com essa prateleira amarela Que ficava aqui, gente Olha isso Ela tá despentando Aí eu vou ter que tirar Eu vou ter que fazer uma transformação aqui nesse quarto E vocês vão acompanhar tudo Porque eu vou gravar tudo Então fiquem ligadinhos Que em breve vai ter novo cantinho aqui no quarto Sem essa cômoda E com novos móveis Tô super ansiosa pra gravar essa transformação logo Dá oi? Anem Anem Gente, descobriu uma nova palavra que a Milena inventou Anem, é oi Quer ver? Presta atenção Amigo, como fala vovó? E vovô? Vovô, eiê, iê, iê Todos os avós dela, os quatro, são iê, iê, gente A gente acabou de acordar, eu tô com a cara inchada Ainda nem lavei o rosto Eu vim fazer uma gravação pra um vídeo que vai pro ar Provavelmente já vai ter ido pro ar quando eu postar esse Então eu vou deixar passando aqui em cima, tá? No risinho, pra vocês assistirem É um vídeo super fofo Porque vocês pedem muito, aliás, vocês pedem muitos vídeos fofos aqui no canal Eu acho que é o que vocês mais gostam de ver Então a gente tá tentando toda semana colocar um vídeo fofo A gente tá tentando todo dia colocar um vídeo assim, fofinho, pra vocês Toda semana Eu tô sozinha, a gente ia ficar louco E hoje minha mãe ia vir aqui, mas aí ela acordou com muita dor de cabeça E a mãe tem problema de enxaqueca E aí ela falou que vem durante a semana Então a gente vai aproveitar pra adiantar as coisas, os vídeos e tudo mais Eu achei que o meu pijama dele furado, gente Quem não tem um pijama furado em casa? Mi, como que você chama? Hã? Não é neném? Como você chama? Neném Como você chama? Neném Hã? Neném Fala assim, ó, Milena Neném Neném Milena Agora a gente tá aqui no shopping Vou fazer uma pesquisa de preço Pra comprar uma... Algumas coisas pra mudar lá o quarto Vocês vão ver em um vídeo especial Vou fazer E como vocês viram a prateleira amarela tá caindo Então eu vou comprar alguma coisa pra substituir ali no lugar Eu vou fazer uma pesquisa de preço Ver quanto que tá, o que vai sair mais em conta Porque vocês sabem que eu não quero gastar muito no quarto Porque, né, a gente chega pra tudo vai mudar Então a gente tem que ir pelo caminho mais barato, né A gente tá aqui com a Mimi esperando o prato dele, né, amor? Eu tô com fome 4 da tarde e a gente ainda não almoçou Nossa, não é nem fome Eu tô com muita fome, gente E a Mimi tá aqui vendo o popó, né, filho? Gente, eu tô chocada de como os youtubers tão dominando o mundo A gente foi na Floraima agora e só tem livro de youtubers nas prateleiras Aí agora a gente tá aqui numa loja de joias e olha só Jolie by youtubers Olha que legal É legal ver, assim, tipo, que o trabalho do youtuber tá sendo reconhecido, sabe? Acho que eu fico feliz porque eu faço parte dessa plataforma Então é muito legal, gente Tô adorando ver Moro, eu acabei de falar pra vocês Que os youtubers tão dominando o mundo Mas acho que eu me equivoquei Quem tá dominando o mundo são os pokémon Gente, a gente tá aqui no shopping Vocês não têm noção Tá todo mundo jogando pokémon, gente O que que acontece? Será que só eu que ainda não baixei esse jogo? Porque eu ainda não baixei esse jogo Hein, moro? Você já baixou? Eu não consigo, meu IOS não é 8.1 Mas você gosta de pokémon? Pokémon é foda, né? Todo mundo gosta de pokémon Ai, gente, tô dando risada porque é muito engraçado as pessoas jogando Só você ouve nos comentários isso Ai, você tá gastando muito pokémon Ai, você tá gastando pokebola Ai, não sei o que esse pokémon Ai, você não vai conseguir pegar esse pokémon A melhor frase agora do dia Moro, você tá muito perto A melhor frase do dia foi assim Esse pokémon não vale a pokebola A gente foi no shopping, gente Aconteceu um pequeno problema A dona mocinha, Milena Não queria ficar no carrinho e nem no colo do dread E nem no chão Ela só queria ficar no meu colo Só que ela já tá com 11 quilos E eu não tô mais aguentando carregar ela Tipo, por muito tempo, assim, sabe? Eu comecei a ficar com muita dor Nas costas, em tudo, assim, no braço E aí a gente teve que vir embora Porque ela não tava querendo ficar nem no carrinho Ela sempre fica no carrinho de boa Sempre fica no chão Não quis, gente, só quis no meu colo ontem Tava meio manhózinha, quis mamar Tava lá na CIC vendo os nichos As prateleiras que eu falei pra vocês Que eu ia ver E aí ela quis mamar no meio da loja Não tinha um lugar pra sentar Ela começou a gritar Tete, 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 tete Aí eu falei assim Ah, quer saber? Vou colocar minhas tetas pra fora E vou dar uma mamar pra ela Não vou deixar minha filha chorando, não Aí eu peguei e dei uma mamar pra ela No meio da CIC, em pé Uma situação louca, né? Aí no fim do dread Falou assim, ah, vamos embora A gente comprar online Gente, vou mostrar pra vocês O meu primeiro presente do apartamento Gente, eu tô muito feliz Olha isso, gente Esse aqui é o primeiro presente real oficial Do meu apartamento Que eu vou levar pro meu apartamento Isso daqui é uma panela de pressão elétrica Então nela você consegue fazer Gente, de tudo Aqui tá caixa Deixa eu mostrar pra vocês Ela é da Mondial Olha, você pode preparar carne, feijão, arroz, sopa Então eu tô muito feliz Ela é de 3 litros É ideal pra mim Pra minha família Tô muito feliz Quem me deu de presente foi a minha sogra Eu, particularmente Odeio mexer com panela de pressão Eu morro de medo E essa daqui, olha Ela é toda elétrica Aí aqui, gente Eu achei muito legal isso aqui, ó Ela já vem com todas as temperaturas certinhas Pra cada tipo de cozimento Do que você vai fazer Então, por exemplo, pra peixe, arroz Frango, carne suína Arroz integral Legumes Olha que legal, gente Sopa, feijão, músculo Meu, eu tô louca pra começar a usar isso logo Eu já vou começar a usar aqui Mas ela é o meu primeiro presente oficial do apartamento meu Sabe, que eu vou levar pro meu apartamento Que eu ganhei perto da, assim Perto da entrega dele Mais perto da entrega dele Então, ai, eu tô muito feliz Eu amei esse presente Eu tava louca por uma dessa Muita gente tem me perguntado Pã, quando que o apartamento vai entregar? O apartamento vai entregar, gente A previsão de entrega é maio do ano que vem Então, eu tô muito ansiosa O apartamento é perto aqui da minha sogra Porque, pra quem sempre me perguntou também Pã, por que você não mora com a sua mãe? Mora com a sua sogra? Gente, o Dredd trabalha do lado daqui da minha sogra É nessa região aqui, por aqui Então, a minha mãe, ela mora lá na Zona Leste Penha É muito longe, assim Tipo, é 40 minutos de carro Então, pra ele que teria que vir pra cá todos os dias Fica muito ruim Ele ficaria muito tempo no trânsito, sabe? Perderia muito tempo da vida no trânsito Então, ficou sendo muito mais prático a gente morar aqui com a minha sogra Com o meu sogro, com a minha cunhada Com a família dos pais do Dredd, né? Enfim Gente, vocês gostaram do último vídeo? Tá muito fofo, né gente? Eu tô amando gravar esses vídeos estilo filminho, assim Fofinhos pra vocês Eu tô amando que vocês estão gostando muito também É uma coisa legal, não só pra compartilhar com vocês Claro, pra compartilhar com vocês é incrível Mas, gente, eu fico pensando depois Quando a Mulana crescer, eu vendo esses vídeos, sabe? Tipo, são momentos únicos Filmagens únicas Gente, eu fico muito feliz de ter essa oportunidade De gravar tudo, assim Pra gente ter sempre guardado Porque esse momento tá sendo muito bom na minha vida, sabe? Então, né filha? Fala assim Tia, vocês estão gostando dos meus vídeos fofinhos Que minha mamãe grava? Gente, ela tá toda encapotada, coitada Coloquei um monte de roupa nela porque tá muito frio aqui Fala assim, ó Banana Banana Ai, que linda! Agora fala Milena Milena Gente, tá na fase de aprender a falar Mas ela tá falando muito engraçada Ela tá terrível Ela tá muito engraçada Oi, amores O vlog dessa semana vai ser um intensivão Porque eu tô gravando vários dias seguidos É, hoje é quarta-feira A gente veio no médico E o Dredd, a gente tem cardiologista E aí eu vim aqui na empresa Pra esperar o horário da consulta E agora a gente tá almoçando A gente veio comer Em um lugar que o Dredd quis me trazer Que tem carne, né amor? O Dredd me trouxe um restaurante aqui Que ele falou que é super gostoso Que ele vai me surpreender Que tem uma comida muito boa É tipo comidinha caseira mesmo Arroz, feijão No começo do vlog eu falei do Pokémon, né? Que foi no final de semana Agora a gente já se rendeu ao Pokémon também O Dredd já baixou, né amor? Tô viciado já Na conta Pampuertas Na conta Pampuertas Ah, é Se você ver alguma Pampuertas por aí É... Sou eu Eu ainda não tô jogando não Só ele Oi, tudo bem? E aí galera Tudo bem? A Mileninha tá vlogando aqui com a gente Né? Filma você agora A neném A quietinha Olha que chique, gente Arroz, feijão, farofa, purê, carninha E a carninha vem no rixozinho, olha Aqui é o prato do Dredd, ó Diferente do meu Que que é isso? Você pediu essa batata? Batata assoteira Batata assoteira Que chique, né? Já passamos no cardiologista Ele pediu, gente Duas folhas de exames Pra mim e pro Dredd Duas folhas Eu tô lascada Que agora vai ser exame, exame, exame E faz tanto tempo que eu não faço exame Porque na gravidez Eu fazia muito exame Tipo, quando você tá grávida Você tem que fazer vários exames toda hora E aí depois que eu estiver me lendo Eu falei assim Ai gente, vai me dar umas férias de exame, sabe? Mas agora eu preciso voltar a fazer Porque já tá com um ano, né? Então agora Bora voltar a fazer exames de novo Gente, tô aqui no meio de um caos O quarto tá todo bagunçado Mas é porque amanhã eu vou ficar um dia lá na minha mãe Vou dormir um dia lá Então tô arrumando as malinhas da Mia As minhas Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vlog Que é um pouquinho mais longo Mostrando um pouco mais da minha semana Foi meio bagunçado Mas eu sempre me pedi pra fazer esse tipo de vídeo Então espero que vocês tenham gostado Deixem o seu positivo Deixem o seu comentário Se inscrevam no canal E vou mostrar a Mimi A Mimi tá nanando, gente Olha aqui Eu acabei de colocar ela no berço Pra filmar esse vídeo pra vocês Ela acabou de dormir Agora eu vou apagar a luz Cobrir ela Então um beijo pra todas E até o próximo vídeo Com essa imagem linda da princesa E aí